Música Estamos na comunidade de Água Doce, no município de Bonito, de Minas, no norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia. Esse município é um dos que foram beneficiados pelo programa Travessia do então governador Aécio Neves, hoje candidato a presidente, e que pretende levar, estender esse projeto ao Brasil todo. O que o projeto trouxe para a cidade se resume a essa quadra, que aqui está abandonada, próximo de uma escola que também não tem ninguém, num lugar bastante distante da cidade. E outras duas quadras como essa, e mais dois campos de futebol, foram construídos com esse dinheiro, com dinheiro repassado por esse programa, cujo principal objetivo é melhorar os índices sociais das cidades que têm os mais baixos índices de desenvolvimento humano no estado. Música 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 Música